Oi, oi! Aqui é a Dani e hoje eu vim atualizar vocês sobre como foi o meu nono dia de jornada MLV. Até agora tá sendo uma grande montanha-russa. Tem dias que eu leio relativamente bem, tem dias que o negócio desanda e eu leio nada, ou quase nada, e tem dias que eu leio médio, então não tá muito... como é que eu posso dizer? Consistente essa caminhada. Eu tô percorrendo o reino de Arcânia de uma forma um pouco complicada. Não tô conseguindo, assim, me deslocar por esse reino de uma forma tranquila. Tá sendo meio difícil. Talvez o problema tenha sido as escolhas, porque eu escolhi livros, os que eu terminei de ler até agora, que eu não gostei. Então a leitura não vai render muito quando a gente não gosta de um livro. E o livro maior que eu tô lendo, que é o que eu tô gostando mais, ele é em inglês. Eu leio em inglês, mas não com tanto... não um livro tão grande, com tanto... que precisa de tanto fôlego. Na verdade é um monte de desculpa que eu tô tentando arranjar pra justificar esse meu fracasso que tem sido essa jornada. Mas enfim, não é tão fracasso assim, porque eu já comecei o quarto livro, que é Eu, Um Outro, do Henrique Kerters. Mas provavelmente tá errada essa pronúncia desse nome, mas é o que tem pra hoje. E ontem eu li 22 páginas do Henrique Kerters e li 58 páginas de ele. Ela tá aqui um pouco cheia de pelo de gato, porque essa capa de tecido vai acumulando os pelinhos que voam pela casa, né? Porque afinal de contas são 6 gatos que moram aqui comigo. Aliás, eu aqui moro com eles, né? Inclusive um deles, a mais nova, mordeu ali, não sei se dá pra ver. Tá focando? Que câmera ali... isso! Viu? Ela fez uma arte bem querida ela. Então ontem no total eu li 80 páginas. Foi mais do que ontem ontem, então tá num crescendo de novo. Tá melhorando a minha vida. E como é que tá o geral? Que eu acho que é aquilo que mais interessa, pelo menos... eu acho, né? Páginas lidas a gente tá quase chegando em mil. 842 páginas. Livros lidos, 2. E desafios cumpridos, 3. Acho que tá bom. Tô indo pelo caminho certo, acho que consigo cumprir todos os desafios. Talvez aquela minha esperança de que eu fosse conseguir ler todos os livros e ainda sobraria tempo pra eu cumprir os desafios de Galtero, talvez isso não aconteça. Na verdade, com certeza não vai acontecer. Hoje foi bem rapidinho, uma atualização bem rapidinha, porque eu não quero ficar editando por muito tempo pra conseguir ler mais ao invés de editar. E o vídeo do dia 8 saiu com bastante atraso. Era pra sair entre 6 e 6 e meia da tarde, saiu meia noite e 7, porque a minha internet tava um horror ontem. Não tava conectando de jeito nenhum. E eu passei bastante tempo tentando resolver essa situação, inclusive, que foi bem chata. E eu também dei uma mancada, fui bem burra, na verdade, na hora de fazer o upload. E, enfim, aconteceu várias coisas e acabou atrasando o vídeo. Se você também tá participando da Jornada MLV, deixa aqui um comentário pra eu saber, pra eu conhecer. Quero acompanhar também as leituras de vocês. Se não tá, me conta o que tá lendo agora em janeiro, se tá lendo alguma coisa, se tem vontade de ler. Se já leu algum dos livros que eu mencionei aqui no vídeo ou nos outros vídeos, eu vou gostar bastante de saber. E não esquece, tem que se inscrever no canal pra poder ver mais vídeos como esse e vídeos também de outros conteúdos, porque aqui eu falo sobre a vida, o universo e tudo mais. Já se inscreveu? Deixa um curtir, então, que vai ajudar um monte o canal a crescer. Por hoje é só. Tchau e até amanhã.